E aí turma, olha só, agora probabilidade, regra do OU, regra da adição, eventos dependentes. Um único dado, uma única jogada, antes, na aula anterior, na regra da multiplicação, eram dois dados. Então um era independente do outro, os eventos aconteciam de forma independente, lá eu multiplicava. Aqui como eu só tenho um dado, então eu vou lançar uma pergunta, uma possibilidade. Qual a probabilidade de, em uma única jogada, obter um único lançamento, um único dado? A face 1 ou a face 2? Tranquilo, né? Só tem uma face com o número 1, então a chance é um sexto. Só tem uma face com o número 2, a chance é um sexto. São seis faces, só uma vai ter o número 1 e só uma vai ter o número 2. Como é impossível, um único dado, numa única jogada, eu ter as duas respostas, então é regra do OU. Um sexto mais um sexto. Lembrando que eu tenho que nas frações, na soma, somo o numerador e mantenho o denominador. Um mais um, dois. Dois sextos, dá para simplificar, eu tenho a resposta um terço. Ok. Pego agora uma questão, transformei em uma questão de vestibular e adaptei para explicar para vocês. Nessa questão, eu tenho as duas situações. Então, estou pegando uma situação, problema, em que envolve a regra da multiplicação e a regra da adição simultaneamente. Uma doença de herança recessiva, uma fêmea heterozigota, um macho heterozigoto. E pergunto, a probabilidade de, em três nascimentos, então a regra é três nascimentos, de que desses três nascimentos, dois filhotes, independente do sexo, sejam afetados por essa condição e um seja normal. Esta é a condição. Pessoal, isto é análise combinatória. Então, eu tenho que lançar aqui as possibilidades. A primeira possibilidade, eu vou pegar a sequência da própria questão. Então, vamos imaginar que o primeiro filhote nasceu afetado. Então, eu tenho AF de afetado. Que o segundo também nasceu afetado. E que o terceiro nasceu normal. Então, estou respeitando aqui as regras da questão. São três nascimentos, dois sejam afetados, um seja normal. Como não é obrigatório que o primeiro seja afetado, o segundo seja afetado, que o terceiro seja normal, nós sabemos que aqui a regra utilizada é a regra da multiplicação. Mas esta não é a condição única para este evento ocorrer. Porque eu posso ter mais um, pelo menos. Vamos ver todas as possibilidades. Eu posso manter o primeiro filhote afetado, vezes o segundo filhote nascer normal, vezes o terceiro filhote nascer afetado. Mantenho ainda três nascimentos, dois afetados e um normal. Mas eu posso ter ainda uma terceira possibilidade. O primeiro filhote pode ser normal, o segundo filhote afetado e o terceiro filhote afetado. Veja, são três nascimentos e eu estou mantendo dois afetados e um normal. Eu não tenho mais outra opção, porque eu não poderia botar três normais ou três afetados, senão eu não estaria respondendo a própria questão. Então, vamos calcular juntos essa condição. Só que antes da gente fazer esse cálculo, vamos ter que fazer o seguinte, vamos fazer o cruzamento aqui entre essas cobaias. Azão, azinho e azão, azinho. Olha só, vai dar azão, 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 azinho e azinho, azinho. Ok. Então, veja, se eu sei que nessa condição ser afetado é um caráter recessivo, então eu estou vendo que tenho três condições aqui entre quatro possíveis de ter filhotes normais, já que aqui a doença é recessiva e uma de ter um filhote afetado. Então, vamos jogar isso para esses dados aqui. Afetado. Afetado é um quarto. Este aqui é afetado, é um quarto de possibilidade. Ser normal são essas condições, que são três quartos. Então, vou jogar aqui, afetado, vamos botar aqui do ladinho, um quarto. Afetado vezes um quarto. Normal, três quartos. Três quartos. Beleza. Então, multiplicamos isso. Três vezes um, vezes um, três. Quatro vezes quatro, dezesseis. Quatro vezes dezesseis, sessenta e quatro. Então, três sobre sessenta e quatro avos. Essa é a primeira resposta obtida dessa primeira possibilidade. Na segunda, a resposta final vai ser igual. Vou colocar só para que vocês entendam. Afetado. Afetado é um quarto. Normal, são três quartos. Afetado, um quarto. Mesma resposta, três sobre sessenta e quatro avos. Aqui, na terceira situação agora. Normal. O normal vai ser três quartos. Afetado. Vezes um quarto. Afetado. Vezes um quarto. Igual. Três sobre sessenta e quatro avos. Beleza. Professor, o que que eu faço agora? A resposta já foi obtida? Ainda não. Por quê? Porque é neste momento que a gente vai aplicar a próxima regra. Porque a probabilidade de que em três nascimentos, dois sejam afetados e um seja normal, são essas três opções aqui. Então, eu tenho esta opção, vou colocar do ladinho aqui, ou esta opção, ou esta opção. Eu tenho aqui a regra do E, regra da multiplicação. Adição, por exemplo, aqui a regra da multiplicação, e lá no final eu tenho a regra da adição. Então, vou colocar a primeira, três sobre sessenta e quatro, mais três sobre sessenta e quatro. Três mais três mais três, nove, mantenho nove para sessenta e quatro avos, é a resposta final. Veja, esta é uma maneira de aplicar a regra da multiplicação e a regra da adição. Turma, isto é muito próximo daquilo que pode ser cobrado na prova que você vai fazer. Vestibulares, principalmente, mas também pode cair na prova do Enem. Valeu, até mais. Tchau, tchau.